Olha veja você, se liga na minha Balando demais, tu ficou pra trás, tomou na espinha Olha veja você, vacilão, se liga na minha Balando demais, tu ficou pra trás, tomou na espinha Ele tem marra de ser fiel, já tô ligado pro seu proceder Não inveja o trabalho dos outros, aprenda comigo e tenta fazer Eu sou a história do funk, não adianta tu me encoquear Tu tava indo, eu tava voltando, eu vim com o bolo, tu foi com o fubá Se eu tô bem, ele tá mal, tudo que eu faço ele quer copiar Quer ter minha roupa, quer ter minha vida, até minha mina ele já quis pegar Vê se para de lalaiar, fala seu língua de tamanduá Quando você escutar o meu nome, abaixa a cabeça e deixa eu passar Olha veja você, se liga na minha Balando demais, tu ficou pra trás, tomou na espinha Olha veja você, vacilão, se liga na minha Balando demais, tu ficou pra trás, tomou na espinha Ele tem marra de ser fiel, já tô ligado pro seu proceder Não inveja o trabalho dos outros, aprenda comigo e tenta fazer Eu sou a história do funk, não adianta tu me encoquear Tu tava indo, eu tava voltando, eu vim com o bolo, tu foi com o fubá Se eu tô bem, ele tá mal, tudo que eu faço ele quer copiar Quer ter minha roupa, quer ter minha vida, até minha mina ele já quis pegar Vê se para de lalaiar, fala seu língua de tamanduá Quando você escutar o meu nome, abaixa a cabeça e deixa eu passar Olha veja você, se liga na minha Balando demais, tu ficou pra trás, tomou na espinha Olha veja você, vacilão, se liga na minha Balando demais, tu ficou pra trás, tomou na espinha Funk Antigo Original, a melhor página de funk de Recife